Música Ao lado do subtenente Eudebranto que vai falar sobre o combate ao incêndio no Eudebranto que aconteceu ali dentro do Capos, no bairro alto do Jucavo. Muito bom dia. Bom dia, Alésio. Bem, Alésio, vocês mesmos vieram aqui na unidade por decorrência aí das telefonias, né? Fava péssimo durante ontem. Então nós fomos diretamente logo a esse incêndio, né? Chegamos lá com a varnição subtenente de água do Capo Aruelto, armamos uma linha diretamente ao incêndio. Por pouco não se transformou em uma tragédia ali, porque se tratava de um prédio público do Capos, ali no Prado. Bastante lixo lá no muro, né? De acordo com os vigilantes, foram meninos que tocaram fogo naquele entulho. Tinha uma árvore lá, bastante grande, no qual as galhas passavam para cima do prédio, já estavam pegando fogo essa árvore e já estavam no princípio do incêndio no prédio público lá do Capos, né? E imediatamente nós revelamos esse incêndio. A informação que chegou é que foram menores que ateram fogo, é verdade? Foram menores, de acordo com o convívio, foram menores que ateram fogo. Então, do princípio do incêndio, quase passava para uma tragédia lá, estava um incêndio no prédio público do Capos. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.